Isso, vamos ver, capricha aí, ó. Como que você vai mostrar pro seu colega lá em Giparaná? Vamos ver, capricha aí, ó. Como que é, é... Férx e Adriano? Ei, Férx, vai, cai no chão aí, ó. Eu vou pôr na internet seu tombo aí, ó. Vamos ver, agora de cabeça o gol aí. De cabeça, vem, capricha aí. Aê, aê.